Aê galera, todo mundo tranquilo? Galerinha, no aniversário da Joelma, da minha tia, da minha sogra, teve lá uma sobremesa de gelatina com creme de leite. E aí a tia Manu me falou assim, bom, tal que vocês for lá para a roça, que nós vamos fazer a pamonhada, eu vou comprar os ingredientes lá para vocês fazerem lá para nós também. E aí, respondendo os comentários, alguns amigos aí pediam assim, filma o passo a passo aí de fazer essa sobremesa que está top demais. Então nós vamos aproveitar aqui, que já que vai fazer aqui, nós vamos filmar para vocês como é feito. Bora nessa, galera? Aê galera, ó. Então agora vamos aqui no passo a passo. A primeira coisa a você fazer é... 300ml de água. Aqui galera, ó, 300ml de água. Para 300ml de água, que é que tanto aqui, irmão? Faz duas caixinhas. Duas caixinhas. Aqui galera, nós vamos fazer duas medidas, ó. Nós vamos fazer duas medidas. Porque o liquidificador é pequeno. Se não dá para você fazer as quatro medidas tudo junto. Mas então nós vamos fazer duas medidas. Então, para duas caixinhas dessa de gelatina, 300ml de água quente. Para diluir. E para diluir isso aí. Então vai lá, nós vamos colocar agora essa água aqui para ferver. Bora nessa. E aí, galerinha, ó. Então aqui, está aqui, ó. A água quente, né? E aí agora nós vamos pegar e colocar a gelatina aí dentro. Coloca os dois pacotinhos, né, amor? Coloca os dois pacotinhos de gelatina dentro da água quente aí e põe para triturar ali no liquidificador. E aí, se der certo para colocar os quatro, que era bom, hein? Ficava tudo prontinho. É, não vai. É rapidinho também. Aí, ó. Então uma medida de gelatina. Aproveita tudo no modelo 4, para não desperdiçar nada. Nada. E a outra gelatina. Isso aqui pode ser qualquer sabor e você pode misturar também, né, amor? Faz uma... Pode fazer os dois sabores, né? Pode. Pode fazer um sabor, pôr por baixo, a metade, a metade, igual você fez aquela outra. Aí deixa gelar, depois que ele está duro, coloca a outra. Aí fica de andarzinho colorido. Isso. Só vou mexer aqui. Nossas assistentes aqui estão quebrando as vazias ali para ver se acham a colher. Mas aqui é assim mesmo. Aí. A água aqui está quente. Está quente. Diluindo aí a... Porque a gelatina usa o quente e frio para fazer ela. Aí a parte fria vai o... O creme de leite. O creme de leite. Aí. Aqui já está diluído, né? Agora põe no liquidificador e põe o trem para... E agora bater bem. Bate até mesmo. Padrinho dá vontade de beber aí, já pronto. Olha que bonito. Isso aí fica uns quantos minutos, será? Uns três minutos. Três minutos. Três minutos batendo, né? Mas a gente fala três, mas é... Dois anos. É, isso aqui é... É você que decide. Vai dar paciência. É. Eu gosto de esfriar para esfriar o problema. Ah, para ela esfriar, né? A fumaça está indo aí. Agora eu vou colocar o creme de leite. Aí. Então vamos chegar ao remo. Se for fazer as quatro medidas para dar uma formona... Mas como o liquidificador não vai comportar... O nosso aqui é pequenininho. E a forminha aqui também, ó. Né? Mas será que dá, amor? Dá, né? Eu acho que não vai dar. Não vai dar não, né? Mas aí a gente coloca... Aí coloca em outro. Aí, galera, ó. As duas... Duas caixinhas. Dois cremes de leite. Se você for formiguinha, pode acrescentar mais um açuquinho aí, né? Pode. Porque aí nós estávamos usando só o açúcar que vem da gelatina. Então aqui não tem açúcar e só o açúcar da gelatina. Mas fica gostoso, galera. Se for acrescentar açúcar, pode colocar uma xícara pequena. É. Em cada medida dessa aí, né? É. Agora tem que deixar o trem boei, galera. Eu vou dar um pausa aqui pra deixar o trem agir aí. Aí, galera, ó. Uns três minutinhos batendo aí, ó. Dando pancada no leite... No creme de leite e na gelatina. E pra desenformar... Aí vem aqui com a faca aqui em volta aqui. Na hora que ele estiver durinho, né? Aí passa a faca aqui e passa aqui no meio aqui. E vira, né? Aí pode deixar virado, porque ele não vai soltar de imediato. Aí você deixa lá. Um trazinho de nada. Uns três minutinhos, no máximo. Aí depois você puxa a forma e ele já tá lá. Essa. Essa. Ele cai. Ele cai sozinho. Ele cai sozinho. Aí, galera. Porque vai ficar aqui, ó. Mais ou menos aqui uns dois, três centímetros de folga, né? O próprio peso dele faz ele... Descer. Ele descer. Então é isso aí. Você pode ficar lá assim com pressa dele descer e bater. Não precisa. Não precisa. É só virar a forma e deixar lá quietinho e depois você vai lá... E também tem a questão. Se você bater pouco ele também, né, amor? Parece que a gelatina é mais pesada. Ela não mistura direito. Ela não mistura direito e ela vai lá pro fundo e dá uma camadinha coloridinha. Não fica ruim, né? Não fica ruim. Só que não mistura direito. Separa do creme de leite. Separa um pouco. Então quanto mais bater, mais homogêneo, mais ele vai ficar homogêneo aí. A paradinha aí. Então é isso aí. A paradinha aí.